E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês E bom, hoje tem vídeo novo aqui no canal Bom, tá quase que não sai vídeo Tá, mas calma gente, eu tô me regulando, eu tô me controlando Então daqui a pouco os vídeos voltam ao normal, beleza? Sábado passado não teve vídeo contando as histórias engraçadas Mas esse sábado agora vai ter Hoje a gente vai ver momentos gays dos idols Tem idol de tudo quanto é grupo aqui Então não vem reclamar não, porque se você reclamar, ó Ai, só tem grupo e tal Na sua cara, se você reclamar Hoje eu vou usar isso aqui, ó, pra intimidar, pra falar vocês Clica aí no like, clica no like, dá like Entendeu? Tem que dar like, se não der like Eu vou parar de postar vídeo, mentira, eu vou parar não Bom, galera, vamos assistir aqui Sem muita enrolação, se inscreve no canal aí, ativa as notificações E depois vocês deixam aí Se vocês querem parte 2 desse vídeo, hein Vamos lá A gente começou ali com um momento aqui, ó Esse aqui não é gay, porque eu acho que São um homem e uma mulher Ou pode ser um homem e um homem, não sei Uma mulher e uma mulher, não sei, né, coreano Às vezes se confunde a gente Se você sabe quem indica esse grupo aí, vocês deixam aí nos comentários Mas eu acho, até então, que não é A não ser que talvez ele é gay E ela também é Mas os dois é um homem e uma mulher que são gays se beijando Então acaba sendo um beijo gay Não entendi Mas o que é isso? Meu Deus do céu Foi a pegada ali na Bibi dela que é Jesus Cristo É, né, foi uma encochada Foi uma bela de uma encochada Foi bastante encochada, aliás Aquilo ali, aquilo ali foi muito mais que gay No nível de gay, aquilo ali foi 20 mil de gay Será que vai ter gente que vai problematizar Porque eu falei isso? Não sei Não é possível, né É, ué Ali eu não achei tanto Ali foi mais uma dança ali Passando a bolha do corpo Não sei se vocês têm costume de embalada, né Mas Eu costumo ir às vezes Acredite ou não? Mentira, eu fico mais em casa Quando você vai, os guardas fazem aquilo ali no cê Chama um guarda de gay pra você ver o que acontece É, olha só Isso aí foi um pouco tanto quanto homossexual É BTS? É BTS Beija, 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 beija Os caras faziam só pra implicar fãs Cês tão ligado, né E aí quem shippa outros caras aí Fica aí se rasgando aí Eu não sei porquê Mas eu acho engraçado ficar vendo cês se rasgando Inclusive eu tô querendo fazer um vídeo respondendo armicão Que vai ser muito engraçado Beijo, 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 beijo Rolou até um coraçãozinho ali na legenda Com uma escrita ali que tava escrito Qual o coraçãozinho? Mas o que é isso, gente? Xangu and the arrow and lightning Eu não entendi o que ele falou Ao vivo, alguma coisa Mula Cê vê o quanto que o meu inglês é ótimo Daí se tiver alguma escola aí Algum dono de escola querido patrocinar Nossa, patrocina aí Que a gente precisa de um monte Isso aí é o casal que Se você pôs isso aí na thumbnail Costuma da visualização, hein Será que eu tento? Vou pensar, hein Essa é tão horrorizada Meu Deus A menina tá assim, ó Se controla aí, meu jovem Você tá em TV aberta Não pode fazer isso não, hein, cabra E não é porque ele é gay não, tá, gente? Antes que problematize É porque é o horário Agora tem que explicar tudo na internet também Tá rolar beijo? Rolou beijo Rolou beijo Eu achei que se chegasse ia parar Parou nada Ela tentou beijar a boca dela Ela tentou fazer isso Meu Deus, gente Ele assustou É porque tem o YouTube que faz essa brincadeira Mas você nunca sabe, né? Pode ser que o outro homem venha mesmo Que isso já Até no Blackpink Hummm Agora eu entendi Gente, eu tô em choque Eu nunca tinha visto esses vídeos Caramba Eu não sabia que tinha tanta coisa assim não, hein Todo mundo fala assim Não, o que da Coreia é super rígido O que da Coreia é não sei o que Mas esses vídeos aí Não tá aparecendo não, cara Eles beijou Não beijou não Foi só um no pescoço do outro Essas técnicas são técnicas de teatro Quando você é criança E vai fazer teatro Aí sempre tem aquele amiguinho Que quer realmente beijar Mas tem a amiguinha Que na maioria das vezes não quer Ou vice-versa, né? Porque sabe como é, né? O outro tá assim, mano Só tô aqui mesmo pelo dinheiro Ninguém falou que ia rolar isso Mano, tipo assim O que que cês acham? Eles fazem isso pra enlouquecer as fãs E às vezes até implicar os haters? Ou realmente alguns deles têm relacionamentos? Eu sei que alguns têm Mas cês acham que é na maioria das vezes? Deixa aí os comentários Vem cá Vem cá Foi desse jeito Vem cá Vem cá Ali eu não vi nada demais Ali foi bem tranquilo Pra o que a gente já viu aqui E foi muito de boa, mano Foi só um beijinho no ombro Pro recalco passar longe, entendeu? Eu estou em choque, velho É sério, mano Que isso, velho Eita Eita As fãs vão ao delírio, né? Tipo assim Tipo assim Como eu sou um homem e hétero Eu não entendo como funciona Porque tem muito homem Que gosta de ver duas mulheres se esfregando Pra mulher é assim também? Não sei Tipo, gosta de ver dois homens se esfregando? Não sei Poderia eu deixar nos comentários Que ajudaria bastante a minha dúvida E a dúvida de vários homens da nação brasileira Obrigado Trocou uma barba ali pelo dedo assim, ó Deixa eu provar sua barba, amiga É assim? Hum, gostou da sua barba Ah, ele soltou Eu juro que eu achei que ele não ia pegar E ele pegou Gente Ai, que delícia Eu estou em choque Porque eu não sabia que nesse universo Rolava essas paradas assim, cara Ah, não Sério? Que doideira, mano Hi, hi, hi Gente Gente Até no Blackpink rola chips É uma chips? Não Mas é, sério Eu não sabia, velho Eu não sabia É bem novo isso aí pra mim, mano Por isso vocês ficam pedindo pra me reagir a isso, né? E aí Vai rolar Não Então tá Tchau Mano, eu acho o coreano muito massa Porque parece aquelas vozes de anime, mano É muito massa isso, velho Bom, galera Então a gente vai ficando por aqui Eu resolvi trazer esse vídeo que vocês já me pediram muito Um beijo, um abraço Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau